Peixes gostam de música clássica e devem ser mais cultos do que a gente E o mais bizarro é que peixe nem tem ouvido Na realidade, meio que tem Eles tem umas linhas que vão dos olhos até o finalzinho do corpo Com cílios e nervos que permitem sentir as vibrações da água Som e vibração Aí uma universidade do Japão decidiu colocar oito peixinhos dourados Pra ouvir duas músicas clássicas diferentes A ideia era ver se eles conseguiriam diferenciar as melodias de Bach e de Igor Stravinsky E a regra era que o peixinho deveria tocar num objeto se fosse Bach E não fazer nada se fosse Igor E se acertasse, ganhava ração E sim, 75% das vezes os bichos acertaram Os peixes vão dominar o mundo